Bom dia, bom dia pessoal, bom dia, hoje é segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2016, acertei? Eu sempre erro, o dia erro, o ano, nossa rapaz, nem é fato não viu, vocês acham que é fácil, mas não é, eu sempre erro, quando não é o dia é o mês, quando não é o mês é o ano, mas é, acho que agora acertei, 8 de fevereiro de 2016, aqui na Suíça são meio dia em ponto, 3 horas a mais aqui no Brasil, 8 graus, tá meio nublado, mas tá um tempinho tranquilo, gostoso, pegando a outra estrada aqui, é, eu respondi algumas perguntas aí que já vi nos comentários aí, perguntaram se, pra mim, se aqui tinha pedágio, é, não, não tem pedágio, não tem, toda Suíça não tem, é, tem um selo, é um selinho, tá aqui no canto, deixa eu dar uma, uma aliviada aqui, depois eu mostro pra vocês, é um selinho, é um selinho com, 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 com final do ano, por exemplo, aqui é o 16, você compra ele, paga 40 francos, qualquer posto tem, e, daí você, cola no para-brisa, e pode rodar nas autoestradas, esse selo, ele é controlado pela polícia, caso uma blitz, a polícia parar alguma coisa, ele vai te cobrar pelo fato de você estar andando na autoestrada, e ter o selo, e, outros perguntaram se eu tinha coragem de, dirigir, pilotar aquela Ferrari lá, claro que eu teria coragem, mas, teria que ser no lugar apropriado, tal, teria que, ter instrução, né, pra saber como é que mexe bem ali, pra poder pegar, olha lá como é que tá as montanhas, hoje tá bem, hoje tá bem, nevou muito lá a noite, tá branquinha de, de neve, então, é, sim, teria coragem, dirigir a Ferrari, sim, mas teria que ser, ser instrucionado, né, porque é muito, não é assim, pegar igual qualquer carro, né, se fosse minha, eu derretia logo, primeiro, pra ver como é que ia, ia, ia ser o jogo, né, mas, se é de outra pessoa, você tem que pegar um jeito ali, né, uma instrução, pra, mexer com, com a máquina. Outra coisa, perguntaram, aqui não, 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 não tem caminhão bicudo, também, é igual, tipo, que nem o Brasil, né, é, tem um comprimento limite, então, a maioria dos cargueiros aí, é, ele, é cara chata, e, muitos que eu vejo aqui, é, praticamente, é, eles aproveitam o máximo, o comprimento da carroceria, né, fica bem coladinha, do caminhão, da, da gabine, e, muitas tem, é, Julieta, né, sistema Julieta, tem bastante, bastante carreta com sistema Julieta. As montanhas, hoje, tá brilhando lá em cima, lá, ó, cheinha de gelo. Levou bastante, lá no alto. Passar o túnel, agora. Hoje, não dá de ver o Mont Blanc, dá de ver bem pouquinho, lá no meio, daquelas duas montanhas, lá, se vocês repararem, vocês vão ver o Mont Blanc, o famoso Mont Blanc, mas, é bem pequenininho, só parece a pontinha dele. Praticamente, todo branco, de neve. Tem muita gente nova, chegando aí no canal, seja bem-vindo, muita gente, pouco inscrito, novo, estão meio perdidão ainda aí, dá uma olhadinha nos vídeos mais antigos aí, pra vocês entenderem, tem muitas, muitas perguntas que já foram feitas centenas de vezes, dá uma olhada nos vídeos antigos aí, tô procurando botar tudo, a maioria dos vídeos aí em playlist, apesar que tá um monte de playlist, eu vou dar uma eliminada um pouco, fazer uma playlist mais tranquila ali, onde é caminhão, onde é brincadeira, humor, sempre procurar fazer um, uma coisinha mais tranquila pra vocês aí. Olha como é que tá a montanhada de gelo. Tá bonito, hein? Olha lá. Chique. Eu acho lindo isso. Ónibus escolar. Aqui é obrigatório andar com o farol aceso o tempo todo. Se saiu, tem que andar com o farol aceso, pode ver que todos os veículos andam com o farol aceso, dá multa e alta, e o pessoal obedece. Então tem que ter farol aceso o tempo todo. Aqui é uma parte alta, já fiz vídeo falando, estamos aqui agora no bairro, que seria, no caso, um bairro, né? Belmont. Belmont. É um bairro nobre. Quero agradecer, galera, todo mundo aí que tá participando do canal aí, peço paciência um pouco. Logo, logo, a gente vai fazer os vídeos de estrada ali. Apesar que estamos fazendo, só estamos com o carro, né? Mas sempre que eu ver alguma novidade, alguma coisa de caminhão aí, a gente vai filmar pra vocês aí. Não vai demorar muito aí, vou lá na Scania, vou ver os caminhãozão lá, vou entrar lá na concessionária, vou fazer pergunta, vou conversar, vou interagir e mostrar pra vocês como que funciona um pouco o serviço aqui das concessionárias, o preço dos caminhões. Vai ficar interessante, vai ficar legal. Eu também tenho curiosidade, então é só uma questão de ajustar aqui meus horários aqui, pra mim poder ir lá dar uma... fazer um videozinho pra mostrar pra vocês aí. quero ir lá na... no... no suposto aí o... o Detran, no caso, que eu diria, né? Pra ver como é que... mostrar pra vocês, filmar o que eu preciso pra fazer a troca da carteira, mostrar os documentação, tudo que é necessário. Eu vou fazer um vídeo lá dentro, mostrando pra vocês. aí a pessoa lá que vai explicar e não eu, entendeu? Então vai ficar bem legal. E os novos inscritos aí, muito obrigado. Vocês estão chegando aí, estão curtindo um canal de ar de bordo e um caminhoneiro. Trabalhava no Brasil, vim pra Suíça, tô morando aqui, vou estabelecer aqui. Voltarei o Brasil para férias, passeio, etc. a princípio. Mas o mundo dá muitas voltas, a gente nunca sabe o que vai ser no amanhã da gente, né? A gente projeta tanta coisa na vida. Eu projetei ser rico e até agora não sou. Eu projetei ser bonito igual o Brad Pitt e não sou. Então, a gente tem os projetos, mas nem sempre dá muito certo não, né? Por enquanto estamos aqui, olha lá a bandeira do país, Suíça, aquela bandeira ali, olha. vermelha com a cruz branca. Valeu, galera! Um bom dia pra vocês, ótima semana, bonjourné, como se diz aqui, seria um bom dia, tenha um bom dia, quando você vai sair e... Olha lá o radar em cima do sinaleiro. Todo sinaleiro praticamente tem radar. Se passou, meu amigo, é 400 pau, por aí, não sei quanto, mas não é barato não, viu? Ninguém vai pagar pra ver, né? Por isso que obedece. Mas o pessoal aqui é educado, viu? No trânsito aqui, 100%, tranquilo. Estamos chegando aí, vamos mordendo pras beiradas aí, devagarzinho, vamos explorando aí. Logo, logo aí, o projeto que a gente tem é mexer com caminhão também, rodar aí pela Europa, pra Suíça, pra onde vier o feito. Olha essa mulher aí, rapaz, essa mulher na contramão, toda errada. Vixe marinha, tá vendo? Tem gente que é folgada em qualquer lugar, tem gente que é folgada no mundo inteiro. Então, vamos devagarinho aí, devagarinho, a gente vai se enturmando, vai mostrando pra vocês, vai aparecendo coisas boas pra vocês, tá? tudo que tiver de novidade, um passe cada vez. Beleza, galera? Um abraço aí, um bom dia, espero que vocês vão curtindo aí os vídeos, vão criando perguntas aí, sempre que puder, eu vou responder as perguntinhas em algumas perguntas que eu vejo nos vídeos, são muita gente interagindo, então não dá pra responder tudo 100%. Boa semana, boa segunda, bom dia, todo mundo. Valeu, galera, um abraço, tudo de bom.